Olá meu filho, vamos conferir agora a caixa que chegou dos Estados Unidos Ai ai, vamos lá para ver as peças que chegaram agora da Rosa Berga 390 Se ela acerta, chegou agora, chegou e eu não vi Vamos ver o que que veio da Rosa aqui, o moleque que recebeu Vamos até agora não vir, agora é padrão americano, o Kurt Cobb Gasper, é a tampa, junta da tampa de embreagem Estou com a placa de partida, vamos ver o que está vindo aqui E ai, chegou aí galera, para vender, ó, aba lateral zerada da Rosa Berga Chegou, chegaram as duas abas As duas Zero bala, tudo original, KTM Chegou agora aí, ó Chegaram as peças, chegando Ah, o paralama aqui também, novo, que agora vai ser branco Chegou aí, zerado Vamos montar depois, agora vai pegar o paralama branquinho Mais peças aqui, tá, a parte do, onde segura a materna de freio Zero bala também E aqui, tem mais o que Ah, chegou o puio aqui Seguindo aqui, padrão americano é outra coisa Aqui deve ter os retentores Chegou aqui os punhos, zero bala Chegou os retentores que eu comprei a mais Comprei três Tá aqui, a parte do nome Aqui chegou o rotor da bomba d'água Que eu também vou trocar, comprei novo O meu, apesar do meu, tá bom E esse aqui é o rolamento da placa de partida Placa de partida da Da Ruzaberg Tudo zero bala Pode ver que tá aqui KPM 1 Aqui o valor da nota Nota fiscal Do nome Aqui Aqui tá as peças Todas as peças aqui Tá tudo aí Padrão americano, hein Pra quem quiser Tragaram aí Aqui também a nota fiscal Aqui atrás Eu correio Eu paguei Imposto É o que mata o cara O imposto que se paga Sobre essa porra Padrão americano Tudo certinho Sem contas dias O valor Nota fiscal É isso aí, galera Padrão americano É outra coisa Agora o para-lama Vai ser branco Não vai ser mais Azul Valeu Valeu